Música Quase 10 anos atrás, quando a Avemax começou a transferir a sua tecnologia de rádio, a Avemax é um provedor que começou como rádio, e para a fibra ótica nós fizemos uma pesquisa de mercado com a nossa área de engenharia para poder definir qual seria a melhor empresa para atender ao nosso provedor. Música Música E entre elas, na parte de passivos, ali de fibra, a Furocal já era disparada no mercado, e com relação a isso nós não tivemos nenhuma dúvida. O que nos ajudou bastante foi a parceria que nós montamos desde o início, mesmo a Avemax sendo um provedor pequeno na época, principalmente na área de fibra, foi o respaldo que nós tivemos e com o tempo fortalecimento com a questão de equipamentos, ONU, OLT, então na época muitos provedores com quem a gente conversava, eles já estavam indo para uma outra tecnologia, né, e a Avemax apostou desde o início em Furocal a 100% na rede. Essa parceria ela se consolidou no decorrer dos anos, passamos por várias etapas, vários problemas juntos, e a Furocal nunca desamparou, digamos assim, a Avemax. A gente sempre trabalhou muito junto nas melhorias dos problemas que nós tivemos no decorrer aí dessa parceria. E isso só fortaleceu, né, tanto que hoje a gente tem uma rede 100% robusta, forte, com nível de qualidade absurdo, né, muito alto, nível de qualidade muito alto, exatamente devido a essa parceria que ela foi consolidando ano a ano. Então assim, a Furocal ela nunca simplesmente foi lá e entregou produto para a Avemax e tchau. A gente tem uma gerente que está com a gente há muito tempo, né, e sempre ouviu nossas demandas, a gente grita lá com ela, né, às vezes, e muito de bate pronto a Furocal ela sempre está lá em reunião com a gente, sempre está buscando melhorias junto com a gente. Então isso foi o ponto predominante aí para essa parceria estar há muitos anos e cada vez mais forte. Amém.